E hoje um dia muito especial, é o dia do meu aniversário, então a gente vai lá para a pista CWS que vai ter um treinamento lá, para condutores de veículos e uma decisão para você, você quer ser feliz ou você quer ter sempre razão? Aí gente, coloquei agora o ISO em 6400, porque eu estou dentro do carro aqui, somente com uma luzinha, que eu acendi aqui aquela luz de serviço, então eu aumentei o ISO para poder filmar aqui, dizendo que vai começar agora, a gente vai fazer esse deslocamento, chegando lá na CWS, sem treinamento do Clésio, do meu amigo Clésio, Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de um treinamento lá, claro, só um pedacinho dele, e mostrar o que a gente pode fazer, usando a tecnologia, usando o conhecimento, para fazer prevenção de acidentes, neste caso, acidentes automobilísticos, acidentes no trânsito. E essa é uma maneira, eu estou com um suporte aqui de imã, da Telencim, que eu coloco na GoPro, e tem um cordão, que tem um outro imã, que eu acopro, fazendo essa visão aqui, POV, né? Você tem suporte de peito, que são aqueles que você veste com elástico, e esse aqui é muito mais discreto, vou mostrar para vocês depois, nesse meu dia a dia. E aí a gente consegue ter essa visão, POV, que a gente chama de primeira pessoa. Vamos lá! Tchau! 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 Tchau, meu! Tchau, meu! Tchau, meu! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Tchau, meu Deus! Me prestigiar vocês, hein? Antes da implantação da... A época da MMX, né? Pouquinho! 15 anos. Mais experiente, participado em isso. Aí você perdeu um modo de ser camarada do KBC para rápido. Ok? Você quer ver outra coisa? Controlando a ansiedade. Fundamental. Entrega um carro desse para dois colaboradores. Falou, tem vários obstáculos ali para cima. Eu estou 120 milhões de caras. Daqui a pouco chega na pé. Mais suave que tampa de chaleiro. Falou, cadê o seu amigo? Não, está lá, está aqui, tem lá no moço. Não, eu estou comendo 100 graus, é só ganhar. Estou aqui na CWS Vim dar um alôzinho para o pessoal aí da nossa diretoria de gerenciamento de barragens Estou filmando aqui usando esse suporte que eu quero mostrar para vocês Esse suporte que é imantado da Telesim Que você pode colocar em qualquer parte metálica da sua câmera de ação E aqui nesse caso eu coloquei por baixo da roupa que ele tem esse cadarço aqui Vou dizer para vocês que sabendo é buscar as tecnologias adequadas E profissionais de qualidade como o Clésio aqui A gente com certeza vai ter informações precisas e preventivas Eu considero o Clésio aqui um dos maiores pilotos E pessoas que entendem de mecânica 4x4 e de pilotagem 4x4 Deus abençoe a todos e espero que todo mundo tenha um excelente treinamento aqui Música 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 Música